A fábrica da BMW Group em Araguari, Santa Catarina já está fabricando o BMW Série 3 com motor flex. Olha só! Com produção iniciada na fábrica do BMW Group em Araguari, Santa Catarina, o BMW Série 3 ganha motor flex em todas as versões BMW 320i e muita tecnologia. Entre as novidades tecnológicas, uma capaz de abrir e fechar a porta do automóvel e também ligar o veículo com smartphone ou smartwatch, sendo o primeiro a ser produzido no país. Esta tecnologia está disponível para os modelos 320i Sport GP e 320i M Sport. Esse é o modelo mais vendido pela BMW no mundo, que ganha essa novidade no início de 2021, mas que traz também tração traseira e câmbio automático de oito marchas. O modelo vem com motor BMW Twin Power Turbo 2.0 litros, quatro cilindros em linha e 184 cavalos de potência. O BMW Série 3 é um dos maiores ícones da mobilidade premium e agora traz novidades de mais tecnologia e poder de escolha para rodar com gasolina ou etanol. O motor flex do BMW Série 3 foi desenvolvido pela equipe de engenharia do BMW Group Brasil. Já entre os equipamentos disponíveis, destaque para os faróis Full LED, sistemas Park Assistant e Reverse Assist. O modelo tem ainda ar-condicionado com controle digital automático de três zonas e o BMW Connected Drive, tecnologia que fornece dados de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes, serviços de concierge e chamada de emergência inteligente. Ainda o assistente pessoal inteligente BMW, que integra o novo sistema operacional BMW 7.0 e pode ser acionado por meio do comando de voz. O sistema foi testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil, por meio de uma parceria com a equipe global sediada na Alemanha. A configuração da chave digital pode ser feita por intermédio do aplicativo BMW Connected e o proprietário do carro também pode criar chaves virtuais e compartilhá-las via e-message com até cinco pessoas, inclusive no Apple Watch. Atenção da chave digital pode ser feita por intermédio do carro também 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 pode ser feita por intermédio do carro. Obrigado.